Ora, essa música aqui, parece que fala Guilherme, 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 soa como o som Guilherme, que o pridense que Walter e Guilherme fizeram, a música chama Fortunato Santo, Filho Afortunado. Esse grupo aqui, liderado por John Forgett, olha isso, que Deus fez em homenagem aos Guilhermes, soa como Guilherme, mas não é Guilherme, é It and Me, It and Me, que significa Eu Não Sou, Eu Não Sou Um Homem Sortudo, Eu Não Sou Um Filho de Senador, eles debochando de político, né, mas um detorte sério, né, então é isso, Guilherme, It and Me, It and Me, Guilherme, e vamos ouvir até o final da música. E aí